Fala aí galera de buenas, galera seguinte, muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal, eita galera olha o que eu tenho atrás de mim, eita que carro bonitão que é esse, laranja mecânica tomou bomba foi fi, eita laranja mecânica não ó, o Asian Glory tomou bomba fi, eita será que ele tomou testosterona anabolizante, tomou tudo mais para ficar bombadão, tomou GH, eita não sei pessoal. No vídeo de hoje galera, eu vou estar mostrando para vocês o Windbrake, esse carro aqui atrás de mim, galera é um carro para jogar item, a habilidade dele é para jogar item, só que ao contrário do Cyber Water, esse carro aqui, ele tem gráfico bom para a gente poder estar testando ele, a gente não vai se ferrar tanto eu acredito tá pessoal, vou mostrar ele aqui na garagem, peguei ele por uns dias tá dando como evento de login, então esse bonitão aqui pessoal, ele é bem futurista né, Bem, é loucura esse carro aqui mano, vamos ver ele melhorzinho aqui ó, a doideira esse carro mano ó, bem futuristão mesmo ó, muito louco ó por dentro aqui ó, para quem não tem quer ver ó lá o painelzinho dele, animação dele do CWW, enfim pessoal, é, olha aqui o gráfico dele, ele é um carro fraco para drift, porque carro de item geralmente não precisa ter ponto de drift, é um carro legal de speed, de propulsor mais, é, meio merda de tanque, é meio bosta, mas ele é muito bom de curva galera, muito bom de curva, E ele tem uma habilidade aqui pessoal, que claro né, é para drift ó, é para item, aqui ó, strong normal run né, quando você estiver correndo normal, sem estar fazendo drift, é, ele tem 65% de chance de ganhar um mini boost, Hã? Que? 65% de chance de ganhar um mini boost por segundo, eu não entendi véi, eu não entendi, eu acho que ele quis dizer que, é que tá meio confusa a tradução aqui para mim pelo menos, Eu acho que quando você for atacado por um míssil, você tem 65% de chance de ganhar um mini boost a cada 5 segundos mano, eu acho que é isso, Ou, ou imã também, se você for atacado por imã, ou trovão, meu Deus do céu, são 3 tipos de ataque para você ativar essa habilidade, foi o que eu entendi, tá ligado? Mas enfim, whatever, quem quiser traduzir aí, traduz o que eu estou trazendo do inglês da minha cabeça aqui mano, Enfim, é, aquele é o carro, já apresentei o carro, já mostrei o gráfico do carro, e agora a gente vai fazer o que? Correr com o carro, ok? Eu vou correr com ele na cidade 11 aqui, só para ser rapidão, e a gente já se vê na pista, ok? Então só bora! Estamos na pista, cidade 11, pegamos a sombra no rei da pista, e bora! Eita, ele tem um mini boost forte hein, olha, ele joga para frente mano, o gráfico dele mente para caramba, o mini boost dele é mó bom velho! Eita, mas ele é fraco de drift mesmo, meu Deus do céu! Nossa senhora, não valeu, não valeu, vamos de novo, vou ter que afastar mais, vou ter que jogar com mais força 45 graus aqui pessoal! Paciência hein, não está upado, estou com o pet do Deus do Trovão, que é para dar aquela forçada aqui na cidade 11 hein! Nossa, ele vira muito mano, olha isso, quase que eu boto! Ah não, não deu, vai ter que ir assim mesmo! Aí, boa, boa, estamos acertando os 45 aqui com esse carro, nossa, muito melhor que saber o War! Nossa, isso é muito melhor mesmo velho! Ele desacelera bastante, vamos ver se a gente acerta um bonito aqui hein! Ah, errei! Eita, Zorapelão! Nossa mano, vamos ver o três dedos! Meu Deus velho! Ah não, eu estou com dificuldade mano, de met... Ah, perdi a extensão! Espera aí, deixa eu pegar a reta aqui galera! Eu estou com dificuldade de mandar 45 graus nele pessoal, porque ele é muito ruim de drift mano! Tem que acostumar com ele! Estamos pegando agora, estamos sentindo o carro! Aí, acertei aqui! Acertei aqui, eita, bati! Ah, errei! Droga, fiquei muito colado na parede! Meu Deus mano, esse carro aqui é muito liso cara! Ah, deu estouro! Ah, Zorapelão saiu acertando a cagada, vamos ver então! Eita, Zorapelão! Ah, Zorapelão é bruxo filho, vai mexendo comigo! Ai, bati mano! Quando acertei o avançado eu bati ali, perdi a extensão de novo! É que eu sou preguiçoso filho, porque se eu não fosse preguiçoso, eu ia estar enganado! Molindo todo mundo filho, eita, pegou mal isso aqui, mas já está dando trabalho nos campeonatos aí para a galera filho! Mas enfim, não vou ficar jogando isso aqui para jogar campeonato não! Deu 2 e 5, eu vou rejogar e a gente vê quanto que sai, beleza mano? Pegar a mesma sombra aqui para a gente não ficar se atrapalhando! Eita, peguei a sombra do 2 e 5 mesmo e dane-se, vamos deixar difícil! Eita, vamos ter que se forçar agora hein galera! Concentração aqui, pera aí, escorreguei, calma aí! Aê, acertou o avançado aqui! Boa, 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 boa! Ai, afastei, mas não dá nada! Eita, vamos mandar outro satisfatório aqui hein! Eita, zorrapilão! Ah, escorreguei, escorreguei, mas não dá nada, estamos ganhando! Ó, já estou jogando melhor aqui hein! Nessa partida que eu estou melhor hein! Ah, errei extensão, está difícil pegar extensão aqui! Meu Deus velho, fica falando! 1 e 3 hein, dá pra ter feito menos hein! Meu Deus, eu estou encostando velho! Eu não posso mais errar avançado velho, se eu errar já era! Ah! Mesma coisa velho que o outro! Mesmo erro ali velho! Aí, eu mando outro satisfatório aqui hein! Pra quem acha que é cagado! Ai, só descolhei um pouquinho! Ai, perdi extensão! Meu Deus, meu Deus! Ai, quase que eu bato! Três dedos hein! Eita, agora saiu na régua! Aí, acertei mano! Ai, faltou o último boost! Ah, enfim mano, ganhamos! Ganhamos! Ah, um segundo a menos mano, é melhor que nada! Pelo menos deu! Mano, tá bom! O carro ele é ruim de drift assim né! Ele não tem muito ponto de drift! É um carro de item! E fomos bem mano! Sem mod até se jogar mais! Fica com o tempo menor! Mas enfim! Valeu quem assistiu! Tamo junto! É nóis! Comenta, deixa o like e fui! O carro é bom!